Para quem nunca estudou o Livro dos Espíritos, não entende o quão pedagógico foi Kardec. Então quem não conhece a doutrina espírita não entende. Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos. Kardec foi o pedagogo que montou a estrutura de perguntas e depois a estrutura do livro. Então Kardec foi muito sábio, porque ele começava dos temas mais genéricos, depois ele ia destrinchando os temas e entrando no cerne da coisa, através de cada pergunta que ele fazia aos Espíritos.